Uma vitória brasileira por aqui, vamos de 1-1, assim como Liquid e Players, Napa, né? E também Big. Podendo aí fazer a passagem pra cima da Liquid pelo critério de desempate, que é o confronto direto, né? Ou seja, a equipe brasileira assumiria aqui a terceira posição. E também Big, amarelo. Tem que lembrar que a Big acabou de vencer. Aqui, amarelo, começou, amarelo! A equipe da Liquid, amarelo, vem com o Elige, na Flyer, OC, Shox e ele, Nitro. E a equipe da GodSent, amarelo, vem com o Lato, Bartinho. A equipe brasileira vem. Vai, Lato, do mal! Ele, Mr. Atal Jacaré Henrique e também o nosso Lampião Taquinho, Napa. Vamos, amarelo, aqui os brasileiros estão tentando adentrar o bombsite da F. Primeiro round da equipe da Liquid. Punidos ali, né? 1x0 Liquid aqui no marcador. E aí o Rafa Souza mandou ali, você entende isso? A Riders ganhou da... os players, né, Napa? E agora está tomando um sufoco da Offset. Para você ver, amarelo, é complicado. O Counter Strike, né, meu amigo Rafa Souza? Aqui é... Counter Strike é algo incrível, né? A gente vê esses resultados acontecendo. Olha, não tem como você prever. Claro que a equipe que tem mais poderio, a equipe que é mais forte, a equipe que tem um maior domínio, tem mais treinamento, tem mais experiência, normalmente leva vantagem. Mas aquela história de que se sua equipe é mais forte, você vai vencer, isso aí não existe no CS, tá? Quem falar isso é lunático. Ah, não, isso daí não... Tudo bem que você tem responsabilidade de vencer, mas que você tem que vencer, não. Você tem toda a responsabilidade, sim, da vitória, mas a daí, a colocar isso dentro do server é uma situação totalmente diferente. Passagem aqui para o Bombe, dá a eliminação do Bartim para cima do Nitro, coloca a Smoke ali para poder fazer pelo menos o ponte da C4, a equipe brasileira. E trouxe, né, um round forçado na pele, o Bartim buscou espaço, buscou avanço, troca tiros ali pro primeiro jogador. Próxima casinha, abertura feita, o Bartim pega o primeiro, troca tiros por ali, se ocupeu de equipe do mal, se posiciona para defender um pouco mais a posição do seu... Colega de equipe, o NAP consegue a eliminação para cima do Olsen e também do Bartim. E agora, sozinho contra o do mal, vai para cima do round, tenta ganhar espaço por aqui. O jogador brasileiro, troca tiros e o ponte é nosso! Um a um, gole decente e liquid. Comemora, brasileirinho, comemora, pontaço dos brasileiros, mais um ataque para o bomb site da A, e aí sim com a C4 plantada, amarelo. É isso aí, brasileirinho jogando bem, deixando o oponente vir para cima, e não tem essa não, amarelo. Não tem que tentar tirar diferença, não tem que tentar acabar com o round rápido, é deixar com que o oponente venha. Se você plantou a C4, meu amigo, esquece, vai ali guardando o seu posicionamento e tenta expotar o adversário. Perfeito round dos brasileiros, independente de termos ficado numa situação de clute, amarelo. Sim, sim, era um round forçado, né, Napi? Tá vendo aí, Nicolas, como você já mesmo refuta a ideia da equipe superior sempre ganhar, você colocou. Dificilmente um time inferior ganha, não é impossível, é difícil, mas não é 100%. Não é 100%, você sendo uma equipe superior, você pode cometer deslizes contra uma equipe que está num dia bom, está num dia feliz. Lembrando, a equipe menor tem muito mais conteúdo de estudo do que você, às vezes, numa equipe superior. E o Neymar pode falar bem sobre isso, né, Neymar? A temporada não está bem, né? Como é que está sendo lá para o PSG? Não está ganhando todos os jogos. É? Inclusive, ele que está aqui acompanhando o CS conosco, tá? Mandar um salve para o Neymar aí, que está aqui na transmissão. Sempre grande presente. Passar ele para o bombe da B. É, é impressionante ilustre, né, Napi? Ou ele sofre alguns disparos, ou se faz eliminação para cima do Henrique. Ganha esse espaço aqui com o Chocter avançando pelas costas dos jogadores brasileiros, que, por sua vez, buscam o bombe site da AQ e, novamente, está totalmente exposto, Napa. Ali o jogo do brasileiro pela varanda, toma tiros aqui, o do mal. Fica numa situação de 5 contra 3, a C4 sendo colocada no solo. Mas aí, Nicolas, eu te falo o seguinte. Olha aqui. Do outro lado também tem. Do outro lado também tem isso, ô Nicolas. Hum, tomou o Bartim ali, Napa. E olha o Chocter. Toma. Pegou ali o taco. Cai também ali o Bartim. Sozinho agora o Lato. Pega o primeiro, pega o segundo. Cai na sequência. 2x1. Léquido. 2x1, a equipe da Léquid. Amarelo complicou para os brasileiros, hein? Esse round aqui saiu às avessas. Não era para ter sido o ponto da equipe da Léquid. O ponto deles, 2x1, estão à frente. E também concordo com o Andin. Né? Sim. Concordo aí com quem escreveu Andin. Aqui brasileiro, quando ganhou o Major, era Underdog. Ninguém acreditava. E ninguém tinha noção de estudo deles. E você sabe que, do outro lado, não é mais um jogo de leiteiro amarelo, que nem era na nossa época. Não, não. Não existe mais essa situação onde os times... Toda essa vantagem que tem... E hoje em dia tem muito mais estudo, tem muito mais recurso para você trabalhar e estudar o time adversário. É muito diferente. Hoje você pega um time tier 2 aí, você tem a possibilidade de fazer isso tudo em cima dos jogos que eles trazem. Os jogos todos ficam ali com as demos na HLTV, por exemplo. Não, você pode pegar jogos da Luminosity, do SK, nas épocas áureas. Está tudo lá. Já tem aí seis anos, cinco anos já, quase passados. Estão lá ainda. Então, existe sim um estudo, claro, que muito menor. Não é tão tradicional. Você vê uma equipe tier 2 disputando um playoff. Então, um campeonato gigantesco. Então, claro que o estudo é menor. Mas existe sim a possibilidade. É tanto que as equipes tier 2 costumam dar trabalho por falta de estudo, falta de leitura de jogos sobre o que eles trazem. Então, costuma sim trazer alguns jogos equilibrados, alguns jogos difíceis, alguns jogos diferentes na estrutura tática, nas técnicas de jogo, nos rounds que aplicam. É bem complicado, Napa. Muitíssimo complicado. Aqui, amarelo 3x1 para a equipe da Liquid. E a gente vai para um round armado. Os jogadores da equipe da Liquid estão bem tranquilos, aparentemente. Amarelo. Já tem um zero no grupo, né? A pressão fica para o nosso lado para tentar bater de frente com eles e ganhar a partida. O Elixir é um monstro de assalto, hein? Exato. Exato. Tem time tier 2 que está jogando muito mais do que o tier 1. Isso é real. Bem real. Real mesmo. Os times tier 1 jogam menos campeonatos, disputam menos, estão menos aquecidos. Isso é normal. Isso é um cenário bem... É bem por aí que funciona mesmo, viu, Nicolas? E o tier 2, amarelo, não dá nem para comparar o tanto de campeonato que joga o tier 2 frente ao tier 1. Joga muito... Aqui, olha só. Isso está liquid, Napa. Ué? Foi todo mundo para B. Aliás, para A. Dá cover rápido. Largou o combi site da B, livre para a equipe brasileira trabalhar. Aqui o Lato ganha espaço pela região da sombra. Molotov feito. Ele vai esperando o primeiro contato. Faz eliminação para cima do primeiro oponente. A flashbang para atirar de posição o jogador. O Lato não acontece. O taco à vista ali. Adversários que vêm pela região da varanda. Buscam um pouco mais de espaço. Tem jogador brasileiro na base TR. Pode fazer a diferença aqui agora. do mal, hein, Napa? Está bem postado para ali. Pega o primeiro na passagem. Tem a movimentação brasileira na segurança do bombe. Ainda o trabalho feito do retake. Tenta eliminação. O taco para cima de mais um oponente. Está aqui. O próximo a doze. Os choques agora sobrando. Busca espaço pela varanda. 3x2. Tem liquid. 3x2 para a equipe da Team Liquid. Amarelo mais aqui. Que pontaço. E que sorte também de todos os jogadores terem rotacionados. A Liquid faz um jogo diferente do que era o ano passado. Dá um cover rápido. Tenta aí colocar um backup rápido nas pontas. Para não sofrer tanto com a rotação dos terroristas. Só que nossos brasileiros terroristas estão bem de olho. Estava muito bem separado. A primeira eliminação aconteceu. Foi sim para ir em cima do Bartim. Mas ele, Bartim, conseguiu coletar o ponto. Por quê? Garantiu com que os brasileiros chegassem no B. Com aquela passagem tranquila. Sem turbulência. Amarelo. E olha o Elívio aqui avançando pela rampa. Troca tiros com o brasileiro. Foi pego ali. Na sequência, o Bartim traz de volta a eliminação que o Taco sofreu. 4x4. Tem o Schox também buscando espaço por aqui. Troca tiros. Sofre muito, aliás, o Schox. Toma muito tiro por ali. Fica machucado. O Naf junto a ele naquela região do Rato. Eles já são 3 jogadores aqui. Olha isso, Napa. De novo. 3 jogadores na vez. Só que dessa vez não o time inteiro. Pelo menos um âncora eles deixaram do lado de lá, né? Exatamente. Tem que ter o âncora, Amarelo. Coisa que foi tão citada, né? Nas férias aí. Dos jogadores de CS. Mas não na tribo, né, Amarelo? O Apocão sempre falou sobre isso. Falou bastante com isso. Debateu muito com o Michel sobre isso. E é algo que funciona. Tem que ter um âncora no bombsite. Que ficou sem cover, né? Que talvez não seja o ataque. Não dá pra soltar jogador e deixar um bombsite livre. Estruturalmente o jogo, Amarelo, aqui é bom pros brasileiros. Porque o Elixir dá uma inflamada contra brasileiros. E ele acaba cometendo alguns avanços que os brasileiros já estão acostumados. Os brasileiros já conhecem o jogo dele. É um cara agressivo. Mas que dá pra gente bater de frente com as nossas miras sem problema nenhum. A trade veio rápida. Exec pro B. Tem entrada brasileira. A marcação é feita pelo Naf ali. Pegando os jogadores de lado. Cai nas mãos do Henrique. Tem a posição agora aqui brasileira pra colocar C4 no solo. Henrique perde ali a C4. Mas ganha o espaço agora pra colocar a bomba no chão. Mais um eliminado. Nos tiros varados do Choques. Olha, treca feita. Mais uma eliminação. Tem que colocar C4. Não tem tempo, Napa. Aqui o ponto vai ficando pra Alex. Numa marcação boa do Choques naquela região ali do rato. Garantiu o ponto pra equipe, hein? É, os brasileiros tem que prestar atenção nisso, Amarelo. No tempo, no cronômetro. Talvez aquela pressão inicial de tá jogando um mapa de escolha própria. Mas contra uma fortíssima equipe da Liquid, Amarelo. Já coloco aqui essa equipe da Liquid como uma candidata aí. A classificação é real, viu, Amarelo. O Choques aí fez a braba pra equipe, né? É, jogou bem, né, Napa? Ele pegou bem o pixel ali do jogador que vinha colocando a C4 no solo. Fez uma boa eliminação e garantiu, assim, o ponto da sua equipe, né? Eu queria ter o teclado do Choques, viu, Sheilong? Olha, depois dá uma reparada nesse teclado aí. Ué, que bela HE, hein? Que bela HE, Nafi? Olha, é 2.000 QI nessa HE porque ela caiu atrás da caixa e não deu dano em ninguém, Amarelo. Nem nos brasileiros. É, e aqui, olha, Napa, aqui nós temos um 4 contra 4. Equipe brasileira tá colocando a C4 no solo do bombe da B. Exatamente. Mas aí, olha, exótica a marcação aqui da equipe da Liquid. Que isso, Bartinho? Que beleza, hein? Ó, meu jogador tava na base TR ali, foi eliminado pelo brasileiro. Avanço feito aqui do Lato, mais uma eliminação. Tem jogador dentro do bombe, vai tirando a cara Henrique. Pouco a pouco avança o jogador. Choques consegue mais uma eliminação. O Lato tá por aqui, fica escondido na pedra. Hum, aí deu pra ver, hein? Clicou na C4, o Bartinho tá sozinho, ele vem pra movimentação. Cai nas mãos do Si. 5 a 2. Amarelo, esses posicionamentos dos brasileiros. Tem que lembrar do round pistol, Amarelo. Tem que lembrar, aliás, daquele econômico que a gente fez, que a gente deu pra cima, devolveu pra cima da equipe da Liquid. Não pode vacilar na marcação de after plant. O after plant tem que ser escondido, tem que esperar com que o oponente venha pra cima. A gente tava dando a cara antes. A gente vai vendo, né? Um 5 a 2 favorável à equipe da Liquid, porém, onde a equipe brasileira colocou a C4 no solo e traz um forçado. Os jogadores partem pro bombe da A. Avanço rápido agora pra equipe brasileira. O Nitro tá por ali na marcação da Liga. Tem smoke pra cima dele. Ele passa pela smoke. Ele vai ganhando espaço. Pega o primeiro brasileiro. O segundo caiu também. O terceiro na sequência nas mãos do Ossi. E aí, o último vivo do mal. Fica aqui complicada a situação pra ele. 6 a 2 na tela, na foto. É, Amarelo. 6 a 2 na tela. Já tava vindo uma chuva de utilitárias. O Choque já tava do outro lado, fazendo a contenção da saída dele pelo fundo. Não dá, viu? Não dá. Aqui é uma equipe duríssima da Liquid que gosta desse jogo rápido. O Ossi conhece muito bem esse jogo rápido de brasileiro. A gente tem que tentar aqui acalmar um pouquinho mais a partida. E olha o Nitro como é que fez o avanço no meio da smoke. Trabalhou bem, né? Trabalhou bem essa sequência de round. Equipe... E não, majestoso. Não, Rafa Sousa. Equipe brasileira. É difícil a equipe brasileira pedir um pause com 8 rounds, né? Eu sempre falo isso. Dá pra você entender muito a proposta de jogo da equipe oponente com 8 rounds. Eu sempre falo isso. Um pedido de pausa e não quebra ninguém com 8 rounds. Traria uma situação, talvez, aí de conversar, né, Napa? Traria uma situação, talvez, de tentar entender o que tá acontecendo. Tentar trazer de volta a situação de jogo, né? Ficaria interessante pros brasileiros. Aqui, um provável 7x2. E, obviamente, a gente vai ver, creio eu, que essa situação acontecendo, Napa? Que brasileira precisa parar o jogo, precisa conversar um pouco, precisa tentar trazer de volta aí, né? O que talvez esteja acontecendo pra que essa partida não encaixe. Olha, é um jogo onde a GodSense tá entrando bem nos mapas, nos bombes, Napa. Tá conseguindo bastante situação de plant. O problema todo tá sendo um after plant brasileiro que não tá encaixando. Então, aí, talvez, fica essa questão de como trabalhar esse after plant pra que comece a conectar, né? Porque se a gente imaginar que, acho que foram 3 defuses, se eu não me engano, a gente estaria com um jogo onde nós teríamos 5 pontos já, né, Napa? 2 defuses e 1 tempo, né? 2 defuses e 1 no tempo. 2 defuses e 1 tempo, isso. É. Então, a gente imagina que poderia estar muito melhor pro Brasil, né? Pedido de pausa e amarelo aparentemente veio. Agora eu tinha que conversar e concordo, viu, Rafa? Concordo muito. Não é nem tentar a leitura do outro lado, é tentar entender o nosso jogo. Tá afobado sim, concordo com você. Tá plantando de qualquer jeito, tá indo pro bomb e já fazer o plant. Não é dessa maneira, segura um pouco. Espera, domina o bomb site. Vamos dar clear. Vamos esperar eles virem pro ataque. Na hora que a gente estiver mais seguro com uma diferença numeral dentro do round ok pra gente, a gente faz o plant. A não ser que o tempo seja, de fato, um determinante aqui pro plant da C4. Mas, em duas dessas situações, senti que os brasileiros poderiam ter ficado um pouquinho mais sossegados. Olha esse smoke do Nitro. Fala agora do player de Valorant aí. É duro, esse cara é bom. Esse cara nunca deveria ter ido pra plataforma vizinha. Olha, eu vou falar um negócio, viu? Eu já vi vários vídeos de spawn, spawn smoke e nunca deu certo pra mim. Ah, não, tá aí a bala. Aí mesmo o cego, o Nitro consegue eliminação pra cima do Bartim. A C4 colocada no solo, trabalha rápido a equipe brasileira. O primeiro disparo não conecta ali do Henrique. Tira a cara agora o jogador da equipe da Liquid. Marcação feita pela liga aqui. Primeiro smoke. Vem o trabalho com utilitárias. Agora smoke de novo fechando a região da liga. Flash bang, devolve uma molotov à equipe brasileira. Parte pro jogo da equipe da Liquid. Na passagem, o Lato pega a primeira eliminação. Ficou boa essa smoke aí, Napa. Aquilo foi proposital, viu? Sim, sim, sim. Ela protege e abre uma one way pra dois jogadores. É, muito legal esse smoke aí, viu? Agora traz de volta ali. O Naf, Lof, sofre alguns tiros. Não tem jogo pra equipe da Liquid. 7x3 no marcador. Olha, alguém no chat aí pediu 5 rounds. Eu peço 6. Peço 6 rounds aqui, que é a melhor de todas. Pontuamos, amarelo, pra dar confiança. É isso, tio, é que deu certo o pause. Vambora. Vambora, Taquinho. Vamos. Você vê a importância do pause, amarelo. A importância de pedir um pause, chat. Pra você, garotinho ou garotinha, que tá começando aí num competitivo mais sério, né? Semi-profissional barra profissional. Lembrem-se disso. Se você for IGL ou até mesmo não for, mas que você tenha aí uma equipe que te dê um suporte, abertura pra poder conversar, pede um pause. Não é errado pedir pause. É, e dá pra trabalhar, né, Napa? E aproveitar aqui, olha só. Um boa tarde pra dona Cláudia. A Cláudia safe aí. Costa, né? A mãe do safe. Tá chegando no chat com a gente. Boa tarde pra senhora. É isso. Tia Cláudia, né? É hoje, hein, tia Cláudia. Nossa, o Si errou. Errou o disparo. O Chocs agora pega o primeiro jogador. Cai na sequência nas mãos do jogador brasileiro. Bartim, Bartim. Esse que passou ali pra região do Rato. O Napa tá pela bomba, tentando fazer os disparos pra cima dos brasileiros. A C4 ainda não foi colocada no solo. Tem o trabalho aqui pela região do Rato do Elige. Pego de lado, pelo lato. Aqui, Napa. Olha. É que o brasileiro agora encaixa uma entrada, faz eliminações. Tem um 4 contra 3 favorável com o Si. Ainda cravado ali pela região da Sombra. Os jogadores brasileiros se posicionam por aqui. Vai correr o Nitro. Bem batinho ainda na região do Rato. Tirando um pouco a cara. Vai pro bomba, equipe da Liquid. E eles vão tentar, Napa. Eles vão pra cima. Aqui, brasileira, chega na movimentação ali pela região do Rato. Os tiros rolando. Tem agora a movimentação. Clicou na C4. Vai girando. Tem que disparar. Faz eliminação pra cima do Olsinho, que tava defusando a C4. O ponto é da gole. Sente, Napa. 7x4. Eu avisei, amarelo. Tem que correr. Tem que ir embora, Nitro. Não dá pra ficar aí, não. Ponto nosso. Quarto ponto. Ótimo ponto aqui, brasileiro. Garantindo mais um, Amarelo. É isso. Pedi seis, hein? Eu pedi seis, hein? Vamos. Olha, dá pra fazer esses seis pontos, Napa. Por quê? Temos um 7x4. Sobraram duas armas, né? Do lado da equipe da Liquid. E aí a gente tem que ver como ficou essa questão financeira dos demais jogadores, Napa. Vai comprar nesse round. Aqui já vem um round econômico. Se teremos uma situação onde eles vão trazer armado pra jogar o próximo eco. Aqui eles compraram, ó. Trazem armamento. Tinha bastante recurso ainda na equipe da Liquid. Mas esse round aqui pode abalar estruturas, hein? E olha aí. O que é isso, Napa? Outro pause. Mais um. Olha aí. Mais um. É isso. A Liquid pediu pause na sequência. Agora senti emendo o pause também. Tem que quebrar. Tem que quebrar. É assim mesmo. Já se torna um jogo mental aí. É um jogo mental, Amarelo. Tem que ter isso. Tem que ter essa conversa. Tem que ter essa estrutura. Isso aí tem uma cara de Taquinho na Pan. Tem. Tem sim, Amarelo. Tem sim. Tem a característica dele. Sabe o que tá fazendo. Esse mind game aí tem a cara do Taco. É um jogador cascudo. É campeão de Major, né, senhoras e senhores? É difícil lidar com ele. O Lampião Brasileiro Taco. E a propósito, sou extremamente fã. Também. Extremamente fã dele. Olha só o setup agressivo da Liquid agora, Amarelo. Eles vão ganhar informação, ok. Mas aí a gente tem que agora começar o trabalho rápido de avanço pra esse bombsite da A. Sem sofrer eliminação pro Ossi. É. Aí o Ossi pegou num pulo ali. Literalmente. Tem que avançar. Na sequência o Ossi pega a eliminação pra cima do Bartim. Parte pro Bombioligio trazendo mais uma eliminação. Fica mais exposto por ali. Ganha espaço. O Ossi continua cravado. O Eligi tenta mais eliminações. Troca tiros com o Brasileiro. O Henrique tá machucado. Tem o Eligi ainda dentro do Bombi. Tenta nos disparos. O Henrique pega o primeiro. Na sequência cai. A abertura de pixel. Ele não conecta o disparo. Tira a cara agora na movimentação. Crava a mira de novo. Espera o trabalho do Ossi. Oito a quatro. Tá faltando aí, amarelo. Aquela ação que a gente fala, né? A gente viu uma passagem do Bartim rápida tentando adentrar ali. Na verdade, a passagem pra liga, né? De costas pro Ossi. Ossi é um cara que taxa muito. Dá uma olhada. Essa passagem aí tinha que ter alguém já conectado com ele pra olhar o outro canto. São dois pixels aí e o jogador não tem como olhar as costas. Tem que ter alguém junto com ele. Não pode ficar desse jeito. Que pixel do Ossi, hein? Meu amigo. E o Henrique tá machucado, hein, amarelo? Essa passagem... Opa! Opa, Taquinho! Tem info. Aí não. Beleza. Aí, olha só o choque que você está acontecendo aqui pela baranda. Pegue o Bartim. Na sequência do mal eliminado. Novo e quatro. Esse jogo... A equipe da Liquid sabe jogar, amarelo. Esse jogo rápido. Da famosa cachorrada brasileira, né? De acelerar os bombsites. É muito rápido. O Elige foi spotado aqui. Tirou a cara, mas acertou um HS pra cima do Taquinho. Aí é complicado. É, você viu, J-Long? Você viu? Tecladaço, viu? Queria o igual. Bonito, né? Bonito demais. Quem sabe algum europeu aí do chat não fale... Olha, Napa, eu consigo no precinho, viu? Aí a gente pode até... Dois, inclusive, né? É. É a proposta que eu preciso já começar a pensar nisso. Eu também, amarelo. Teve uma vez que eu derrubei chá gelado no meu teclado, olha. Teve um dia que eu fui jogar... Mas aí refresca. Não, refresca. Mas eu fui jogar CS, o E, o D e o S não estavam funcionando. Eu ia andar no CS, eu só apertava W e A. Eu só podia ir pra esquerda, amarelo, ir pra frente. Olha aí, que beleza, hein? Que beleza. Aí a dona Cláudia ali, perguntando do Rodrigo. Ele tava aqui agora há pouco. Ele apareceu aí. Olha quem tá aí no chat. O Cabelo Júlio. É verdade, olha aí. Por aqui, o Shox caiu, Napa. O Henrique tem uma K47. O Taco também aqui revançando pela região da varanda. Vai buscando espaço de movimentação. Tentar, né? De repente, encontrar uma brecha de marcação que tem a equipe da Liquid. E tem essa brecha, viu, Napa? É ali, ó. A região do meio. Olha como tá a marcação. Tem agora chegando o Mitro pela região da Liga. Mas, de qualquer maneira, agora vem o trabalho de movimentação e recuo aqui dos jogadores. Parte por ali. O primeiro brasileiro viu o Nitro. Ele sabe do jogador que tá pela Liga. Troca tiros do primeiro. Elige, consegue a eliminação pra cima do Henrique. Vem na movimentação aqui. Tira a cara. Agora o Sey derruba do mal também. Tem jogador dentro do bombe. Pega ali o Nitro, mais uma eliminação. Traz de volta o Taquinho pra cima dele. Avanço feito por parte do brasileiro com nove segundos. Fica sem tempo pra trabalhar. O Bartim eliminado. 10x4. 10x4, amarelo. Vamos tentar fazer esse último ponto. Vamos trazer aqui a energia. Soltem seus emotes da equipe da GodSense. Porque a gente precisa dessa energia positiva pra concluir o quinto ponto. Não é se concluir uma primeira metade ruim. É, lembrando. Concluir o quinto ponto e trazer o pistol de CT já fica legal a partida. Já se torna interessantíssima pros brasileiros. Hmm, Junior Hills. Mas aí vem do trabalho, né? Nunca deixe o trabalho atrapalhar a sua live. Já é a regra da betoneira. Olha. Não, não, Junior Hills. Esse corredor aí foi estranho, hein? Não, não vou mandar não, viu? O que que você anda ensinando pro seu celular, hein? É. Se a gente soltasse essa mensagem... Olha a bala, Junior Hills. É isso, Gabriels. É isso, Gabriels. Vamos tentar trazer esse ponto aqui. Vamos jogar energia positiva pra equipe brasileira. Amarelo. Você, meu amigo. Aqui na 5 contra 4. Um boa tarde pro Mount aí chegando junto com a gente no chat da Gaules TV. Movimentação. Flashbang. O Paulo ganha espaço aqui pela liga. Parte na movimentação. Tem jogador ali de frente. Ai, o Nitro também tá dando uma sorte. Acho que eu vou te falar um negócio, viu? Ah, tá. Aceita. Não, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, né? Vamos... A gente... Você finge que nos engana e a gente finge que acredita. Aqui o Olsi vai na movimentação. Cai nas mãos do Henrique. Tem a C4 pra ser colocada no solo. A equipe brasileira vai trabalhando nesse 2 contra 2. O Henrique chega no bombo. Vai clicando na C4 agora. E a movimentação é pra liga dos dois jogadores da equipe da Liquid. O Bartim foi visto. Creio eu que o Chox tenha visto brasileiro. Não viu. Isso mesmo é boa. E, olha, é um 2 contra 2 aqui. Delicado, Napa. Os dois jogadores avançando. Smoke feita pro bombo. E o Bartim continua na marcação pela região ali da casinha. Parte pouco a pouco a equipe da Liquid. Vem a flashbang do outro lado. Kira, cara, o Henrique. Recua agora um pouco mais. Mas sempre pro Shield. Trabalhando no Shield, Napa. O disparo não acontece. Não consegue a finalização. Amarelo, 11 a 4 pra equipe da Ten Liquid. Estamos de volta, senhoras e senhores. Segunda metade na tela. Equipe brasileira agora. Um difícil 11 a 4. Um duro 11 a 4. Tentar trazer de volta aqui vai ser bem complicado. Até mesmo porque a C4 já vai sendo colocada no solo. Nesse início de round, Napa. E, olha, o Lato vem avançando aqui junto ao Bartim pela região da varanda. Só que tem uma marcação forte ali por parte do Elige junto ao Choques, Napa. Primeira troca de tiros acontecendo. O Choques tira a cara. Espera o avanço. Lato pega o primeiro. O Nitro também estava por ali. Olha, não viu. Que isso? Lato, mais uma eliminação pra ele. Cai agora o Elige nas mãos do Bartim. A C4 sendo defusada. Tenta ali a eliminação. O Ossi. Pra cima dos oponentes. O disparo já tem isso. Que isso. O cara está fazendo. 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 Olha que round, Napa. Olha que round, Napa. Olha que trabalho que fez o jogador Lato, Amarelo. A gente tinha que te defuse. A gente tinha que te defuse. Dava tempo de esperar e trocar tiro, Amarelo. Estava tempo. Não pode. Não, mas aí o Naf foi inteligente, tá? Ele agachou atrás do jogador brasileiro. E é aquela situação. Você vai dar TK e finalizar seu coleguinha? Ou você vai, né? Deixar que eu elimine o jogador que está defusando? É uma situação que fica vendida aqui o jogador. Aqui o Shox partiu. É, ele escondeu atrás do jogador. O Bartim caiu. Agora o taco também eliminado. Marcação aqui do Dumal pela ligação pegando o primeiro adversário. Cai na sequência. É 3x4 aqui, né, Napa? Não acho que tenha jogo para a equipe brasileira essa sequência. Não, não tem. Ou, né? Mas está sem kit defuse. Esse é o problema. É, não tem defuse. Não tem defuse. Situação complicada. Elite está de AK por aqui. Já é difícil. Já é uma situação bem difícil. Vai acelerando por fora. O Ren aí, amarelo. O Jacaré. Situação brasileira bem complicada nessa partida. Na sequência da série aqui. Vai enfrentar um mapa dificílimo da equipe. Da Liquid e da Dust2. Né? Mas ainda não acabou esse mapa. Não acabou. Eu acredito na reviravolta brasileira. Uma situação complicadíssima. O que, para os brasileiros aqui, tem nem muito o que falar, amarelo. Pelo round que teve, é um 14x4 quase que provavelmente. É, agora vem round forçado, né? Econômico, né? Só o Henrique ali que guardou. Esse round é o que tem para trabalhar, né? Não tem muito o que fazer aqui brasileira nesse round especificamente. Aí, na sequência, vai ter aí um trabalho duríssimo, Napa. Duríssimo. Para tentar trazer de volta, né? Porque vai ser um 14x4. Serão 10 pontos de vantagem para a equipe da Liquid, né? Movimentação acontecendo aqui com o Elige eliminando o taco. Recua a equipe da Liquid, deixa ali os armamentos, a troca de armamentos, né? Para melhor trabalho nessa sequência de round. Um 4 contra 3 com o Henrique partindo para o bombe da A com o scout, Napa. Fica de quem esse mapa? Esse mapa é escolha brasileira, tá? É a escolha da GodSense. Tá lá em cima, no canto superior esquerdo. Em cima do minimap, você consegue ver essa informação. Sempre que você entrar aí nas transmissões da ESL, né? Você já consegue ver por ali os piques. Geralmente ficam ali, tá? E quando reinicia o round, você vê uma animação no seu canto superior direito depois. Que mostra o map pool completo. É, agora eles vão partir para a B, Napa. O Elige explotou o primeiro jogador lá. Vai partir para a B com tudo a equipe da Liquid. Avança agora para o bombe. Tem jogador na areia. Fica difícil a vida ali do Bartir. Ele ainda deixa o HS para cima do oponente. Tem tantos disparos para dentro do bombe. Jogadores trocam um pouco de farpas ali. Nenhuma eliminação acontece. É para que brasileira nada. Napa não tem que perder. É, não tem que perder. Tem que ir para cima. É, vai para o jogo. Eles vão tentar recuperar a arma do Elige lá do lado do bomb site da Napa. Mas, olha, sinceramente aqui é tentar arrancar armamento, né? O melhor que poderia fazer a equipe brasileira é arrancar armamento da Liquid. Que acredito que é isso que o Dumal vai tentar fazer. Pegar a saída do bombe para fazer alguma eliminação. A questão aqui é que tem um jogador ali já bem fechado. Próxima porta. Ele avançou o Dumal. Olha só. Tem dois jogadores muito machucados. E ele provavelmente consiga aqui fazer alguma bagunça. Não encontra os disparos. É, mas o Si, o que é isso? O Si ficou lá para morrer? Ué, F, né? F. F é o Si. Mas que bom que morreu também, né, Amarelo? Tem que falar isso, né? Eu vou se continuar nessa sequência. Mas sem eliminações, é claro. Agora vem o round armado da equipe brasileira, né, pá? Agora é a hora que a equipe da GodSense não pode cometer mais erros, né? Vai precisar aqui de muito esforço. Dez pontos. Dez points. Eu estava pensando já aqui, à frente do meu tempo, Napa. É. É. Daria para entender o que eu quis dizer com isso. Mas tudo bem. Marcação, eu que sou um visionário, tá? Lembre. Eita, olha essa galera, Napa. Faz tempo que a gente não traz aqui. O que pode estar fazendo também diferença no jogo. A gente pode estar trazendo ela, Napa. É, tem ela. Olha. Vamos chamar? Vamos chamar. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Venha. Ajude os brasileirinhos aqui, porque a gente precisa de você, Mara. A gente precisa que o Si também pare de clicar contra o brasileiro. Eu, hein? Se a 20 barra 5, Mara Maravilha. É, não. É um absurdo ele jogando contra o brasileiro. O Elixir, beleza. Sempre joga bem. Agora ele, o Si, ó. Falar, viu? Difícil. Aqui a movimentação e ataque para o bombe da B por parte da equipe da Liquid. Na Molotov, feita pelos jogadores da equipe norte-americana. Agressivo, abrindo o bombe. O Henrique pega a eliminação para cima do primeiro. Se reposiciona. Deixa um disparo ali a esmo. Cai ali o lato nas mãos do Nitro. A C4 pode ser colocada no solo. Tem a passagem para o bombe já mais garantida. O Taco vai buscar esse avanço. Ah, o Si, que isso é bom que não é possível. Que isso? Esse jogador é meio gnático. Isso funciona, hein? Pior de tudo. Por aqui, Napa. 15x4 para a equipe da Liquid. Ou não, né? Ou sim, porque aí o Bartinho vai ter que guardar essa arma. É. Ou sim, né, amarelo? Olha o nome do round. É, e o problema é que o Nitro vai caçar, hein? O Nitro tem um timing muito bom, né, amarelo? Tem um feeling do jogo que, olha... Esse cara aí, quando atingir a excelência, amarelo, de mira, vai ser difícil debater contra ele, viu? É uma seleção essa equipe da Liquid, amarelo. É uma seleção essa equipe da Liquid. Não tem... Não tem jogador, é... Que seja... Seja assim, como eu posso falar... Ruim ou de qualidade menor que os outros. É uma seleção muito bem montada. E volto a falar, né, o ano passado, essa equipe sofreu com todo o trabalho feito. Não sei como é que vai ser esse ano. Se eles vão pegar mais leve, vão ficar mais tranquilos. É difícil, a minha equipe é muito boa, a minha equipe é muito forte. Tirando o UC, só joga contra o brasileiro, o restante realmente é muito bom. É, não tem um mais ou menos aí, não, viu? Jogou bem, jogou bem. O problema é que o time da Liquid tá encaixando, né? Um time que tá buscando um jogo bom, um time que tá fazendo um trabalho bom, um time que tem muitos jogadores bons. Então, é duro o jogo contra eles. Aqui, o brasileiro, é claro, não é... Não é utilizando-se disso pra dizer que, ah, mas o jogo, a equipe brasileira, tá passando pano? Não, mas a Liquid tem um time excelente. Olha o Taquinho, Mano. Aqui o Taquim, choque-se Nitro, trazendo de volta. Dois contra dois, e a C4 chega no bombe, Napa, com a possibilidade ali de ser colocada no solo. Só que, olha, tem um partinho avançado na casinha. Ele tá bem postado, Napa, aqui. E resta saber se ele vai conseguir ganhar esse espaço pra trabalho de eliminação, né? O Shox vem pra cima dele, ó. Olha a abertura do Shox. Shox também, vou te falar, hein, Napa. Eu acho que ele não tava mais pra jogo na equipe da Vitality, viu? O que tá jogando bem é brincadeira, viu, Shox, Napa. E a ascendência do jogador, né, Amarelo? Ele demorou um pouco, demorou um tempo aí pra chegar onde chegou, e olha só o que acontece agora. Infelizmente, chat e Amarelo, um a zero na série, Napa. E amarelo, um a zero na série Liquid. A gente vai pro intervalo comercial. GG, não WP ainda, né? Não foi jogado. Daqui a pouco.